Fala aí pessoal, aqui é o Venex TNM trazendo mais um vídeo da nossa série O Herói Lendário, galera. A gente tá vendo aqui o link todo bonitinho, galera. E vamos tentar encontrar o Venerável Valoo, que é aquele dragão gigante, e a nossa amiguinha Medli, que ela já seguiu o caminho afora. E eu conto com a ajuda de vocês, galera, pra gente ter muitos likes nessa segunda-feira maravilhosa. Ninguém gosta de segunda-feira, mas a gente gosta porque tem vídeo do Herói Lendário, galera. Então deixa aí, que eu vou alegrar essa tarde de vocês. Deixa o like pra ajudar o tio Venom. Galera, pra gente seguir em frente, a gente precisa acertar a bomba dentro do vaso. Dentro do vaso mesmo. Dentro do vaso, e vai ser uma coisa bem difícil de se fazer, digo já de passagem. Caraca. A gente tem que chegar um pouquinho mais pra frente, galera. Meu Deus. Ai, eu tenho medo de chegar muito na frente e cair. Opa. Acertamos uma. Beleza, agora precisamos acertar a outra, galera. Eu não sei se a outra a gente consegue acertar daqui, ou se a gente tem que pular. A gente tem que pular. Que droga, queimei o rabo, galera. Queimei meu rabo. Eu vou tentar aqui, porque eu sou maluco. Beleza, beleza, beleza. Conseguimos acertar a outra. Porém, eu vou ver se tem algum coraçãozinho aqui pra gente, galera. É complicadinho. Já estão vendo que já está complicando pra caramba aqui a nossa vida. Já não está tão fácil igual era antes. Vamos, caraca. A menininha é corajosa. Entrar aqui sozinha. E aqui, tipo, é coisas obscuras. Olha o venerado da Lua aí. A cova do dragão, galera. Vamos. Beleza, arrastar essas estátuas. Eu acho que vai ter uma passagem secreta aqui. Quase de certeza. Tem ali, ó. O buraquinho ali, ó. Beleza. Precisava de vida, mano. Boa. Boa, pinguinha anão. Vambora, vambora. Ó, a menininha, tadinha. Como é que ela passou? Ih, caraca. Vamos entrar ali dentro daquele... Daquele caldeirão, galera. Aquilo ali vai ser um teleporte. Nós vamos ativar o teleporte. Fechou? Então vem. Então vem comigo. Vem comigo. Vocês não são palio pra mim, não, velho. Eu sou o herói de lendário. Ah, vocês são doidão. Sai daqui. Falta um. Falta um. Ai. A minha visão ficou totalmente desmorteada. Beleza. Matamos. Matamos. Seguinte. Opa, deixa eu pegar aqui rapidinho. Vamos acender essa tocha aqui antes disso aqui apague. Acendemos essa. E acendemos essa. Olha que jogo lindo, galera. Olha que jogo lindo, mano. Beleza. Vamos ver o que tem dentro do baú. Uma chave. Você tem uma chave pequena que pode abrir os calabouços. Beleza. Deixa eu entrar aqui dentro. Pra ativar o portal. O teleporte, né? Vou ser cuspido pra fora. Vou ser cuspido pra fora. Mas essa é a intenção. Beleza. Acho que já tá ativado agora. Ou eu tenho que bater nele. Não, é de ferro. Então já tá ativado. Só a gente meter o pé. Temos a chave daqui. Agora vai começar as dungeons do calabouço, galera. Eu sou mal. Eu quebro tudo mesmo. Sou marrento. Tem uma porta ali. Um negocinho de puxar ali embaixo. E a caverna do dragão lá em cima. Ih! Vocês viram que tem uma prisão lá em cima? Vocês viram que tem uma prisão? Tá, eu preciso quebrar essa pedra. Mas não tô vendo. Ok, não tem a chave dali ainda. Não tô vendo nenhuma bomba. Ok. Cai, Veno. Cai, pode cair, mano. Então sobe. Sobe e depois a gente cai. Vamos puxar essa pedra. Nice. E agora não sei se a gente consegue subir ali, galera. Eu acho que conseguimos. Caraca, tá muito quente aqui. Eu tô suando. Mentira, eu tô suando nada. Mas tá quente no jogo. Vamos analisar isso aqui, galera. Vai vir esses morcegos. Esses morcegos, eles pegam... Eles viram morcegos de fogo. Quando passam na chama. A gente vai ter que passar ali muito rápido pra esse morcego não pegar a gente, galera. Se ele bater na gente, a gente cai. Vai, 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 vai. Beleza, agora a gente mata eles. Deixa eles virem. Bate nele, Veno. Beleza. É só uma pancada pra matar ele. Só uma pancada. Difícil conduzir aqui, hein. Deixa eu já botar dire... Certinho pra ali. Assim eu já pego. Já vou correndo e já jogo. Beleza. Desbloqueamos a nossa primeira porta, galera. Um baúzinho ali. Muita lava aqui. Bom, já temos aqui uma dungeon. Já temos aqui uma dungeon. Porque, tipo, como a gente passa sem pular na lava, galera? Ó. A gente precisa fazer algo pra passar daqui. Ah! Entenderam? Entenderam? Se não entenderam, eu explico. Se não entenderam, eu explico. Obsidian, galera. Se liga. Obsidian. Ah, moleque. Água com lava, obsidian. Cria uma plataforma de obsidian, mas aquela plataforma de obsidian desaparece. Eu vim primeiro aqui. Que é onde tem o baú. E a gente conseguiu o mapa da masmorra. Nice, mano. Mais. Muito bom a gente saber o mapa da masmorra. Isso é muito bom. Vamos jogar outra obsidian aqui. Pesado, hein? Viu que eu falei que desaparece? Boa, boa. Ih, uma slime, galera. Uma slime. Uma slime. Beleza. Já morreu. Ela dropa coisas boas, cara. Por que eu joguei ela dentro da lava? Não queria. Primeira slime que a gente vê. Vão aparecer muitas e muitas. De cores diferentes. Pela nossa aventura fora. Para. Ok. Ok. Vamos. Ai! Caraca, que susto, mano. Seu pote de esterco. Ele saiu de dentro do vaso. Ele saiu de dentro do vaso. Ok. Não consegui quebrar isso. Não consegui quebrar isso. Ah, beleza. A gente precisa jogar essa espada aqui que é muito mais forte que a nossa. Boa! Boa, pinguim anão! Vamos jogar aqui também, galera. Ui, caraca. Caraca. Slimezinha maldita. Me dropa teu slime. Eu preciso disso. Beleza. Você obteve suco de chuchu vermelho. Ficará guardado na sua bolsa de troféus. Beleza. Vai ter suco de chuchu verde, suco de chuchu azul. Caraca. Suco de chuchu, galera. Deixa eu pegar outro que tem aqui. Já desapareceu. Baúzinho pra gente. Cara, a gente é muito explorador. Conseguimos outra chave de uma caverna pequena. Já conseguimos abrir aquela porta que tinha lá atrás. Pra isso, a gente precisa sair daqui. Ai, caraca. Eu sou o cara, mano. Caraca, não matei outro slime. Deixa eu voltar. Só uma pra tu ficar esperto. Ah, androponário. Ah, tá lá em cima, mano. Ficou lá em cima. Bugado. Em cima da porta, mano. Ok, estamos do outro lado. Tá. Ok. Será que se eu tacar uma pedra ali na bomba, a bomba vai explodir? É questão de tentar. Não. A bomba não explode se a gente tacar uma pedra nela. Ok. Ok. A gente precisa destruir essa pedra aqui pra gente poder avançar no nosso caminho, galera. Então vamos voltar e vamos entrar naquela outra porta que nós vimos lá atrás. Que precisava da chave pra gente poder progredir. O caminho aqui já vai estar limpo. Eu tenho medo dos morcegos que tem ali na ponte. Esse morcego da ponte... São tenso. Caraca. Boa, Venom. Boa, Venom. Vai embora, Venoninho. Ha, 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 ha. Beleza. Eu espero que os morcegos estão aqui, mano. Os morcegos estão aqui. Agora eu vou ter que esperar por eles, mano. Beleza. O outro até fugiu. O outro até fugiu. Deixa eu pular aqui rápido, porque aqui tem uma erupção que queima a nossa bundinha. A gente tem que pular no momento certo pra não se queimar. Ok. Que nervoso, mano. Aqui. Ha, 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 ha. Sou muito lembrador de caminhos. Muito lembrador de caminhos. Ok. Caraca. Matei as duas com um golpe só, rapaz. Mentira. Cada uma com um golpe. Eita, caralho. Ai. Agora foi as duas com um golpe só, galera. Foi as duas com a rodada do Santana. Agora sim. Tô ficando bom nisso, rapaz. Tô ficando bom nisso. Tá, a gente ainda não tem um gancho pra se pendurar aqui, pra gente ir pra aquele outro lado. Vamos ter que ir aqui mais pra frente. Então vamos continuar aqui a nossa aventura. Aqui tá fechado. Ih, aqui não tem espada pra gente quebrar. Opa. Só se vir alguma daqui. Ah, tá aqui o carinha que tem espada. Ele não tem espada, né? Ele tem uma clava de pau. Uma clava de pau também serve. Por que que serve, tio Veno? Como é que vai tacar o pau ali e vai quebrar? Eu não vou tacar o pau ali? Eu vou fazer isso aqui, ó. Ha, 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 ha. Vou tacar fogo na muralha. Vamos destravar aquele grade, beleza? E vamos pra ali, galera. E vamos pra ali. Vai, rápido. Ah! Até que enfim, estamos lá de fora da ilha. Ih. Ih. O cara vai esperar a gente na ponte, cara. Vai ter um duelo na ponte. Deixa eu empinhar já a minha espada. Eu já vou. Já vou no soco. Já parto pra violência, rapaz. Já parto pra violência que eu sou maluco. Beleza. Já vi que sai ali lava que vai querer apertar a gente. Vamos, 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 vamos. Ai, caraca. Tá uma vida de tempo. Tem esse buraco de lava, galera. Beleza. Conseguimos passar. Olha esse pássaro maldito. Olha esse pássaro maldito. Não, não morre, não. Eu queria a tua pena. Caraca, eu queria essa pena dourada. Peraí, galera. Caiu aqui embaixo. Ela caiu aqui embaixo. Ah, ela caiu aqui embaixo e sumiu, velho. Eu só vim aqui rapidinho pra pegar ela e ela não tava aqui. Eu preciso de pena dourada. Tem um cara que prometeu pra noiva dele, galera. As penas douradas. Ai, quase que eu me queimo. Olha ali. Ficou um fiapinho de cabelo pra gente ser queimado. Demos sorte, galera. Demos sorte. Vocês viram que aqui na frente e à esquerda tem outro buraco desse. Olha ali, ó. Vamos tentar ir rápido. Na real, não sei se vai dar tempo, galera. Na real, não sei se vai dar tempo. Deixa passar. Atirar. Beleza. Cuspiu. Aí depois que cuspir, nós vamos. Vai vendo. Vai rápido, maldito. Vai tá vindo coisa quente aí. Beleza, 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 beleza. Ufa. Ali foi por pouco. Beleza. Um grande pedregulho aqui, mano. Um grande pedregulho aqui que tá tapando o buraco de uma entrada. Ai, vai ser difícil. Ai. Beleza, entendi, galera. Se liga. Ah, moleque. Eu sou muito inteligente. Sou muito inteligente. Mereço um Oscar, mano. Vou subir aqui. Tá. Tô escutando barulho de pássaro. Porém, não tô... Opa, tem aqui uma bomba. Tem aqui uma bomba. Vamos analisar o perímetro, galera. Vamos analisar o perímetro. Beleza. Vou tacar a bomba na pedra. Nice. Espero que eu acerte de primeira. Tá, vou ficar com ela mais um pouquinho na minha mão. Pra quando ela bater na pedra, ela explodir. Então a gente pega. Esperamos um bocadinho. Jogamos. Quase funcionou. Quase funcionou. E quase que a gente cai também. Temos que ficar com mais tempo ainda. Ou então jogar de longe, né? A gente pode jogar de longe. Não precisa chegar na beirinha. Exatamente, gente. Pode jogar de longe. Não precisa chegar na beirinha, não. A gente joga daqui, ó. Boa! Boa, pinguinha anão! Já vou pular daqui porque eu sou maluco. Sou abusado. Sou abusado. Sou pequeno, fraco, abusado. Tá, a gente tem que fazer um macete pra chegar lá em cima. Primeiro a caixa que a gente vai puxar. Vai ser essa aqui que ela já vai cair a outra. Que tá ali em cima. Já vai destapar a entrada. Exatamente. A gente puxa essa aqui. Isso. E fez uma escadinha. Nice. Ai! Ih, tem um buraco de rato aqui, galera. Deixa eu colocar a espada na mão que os ratos vão vir me atacar. Deixa eu matar eles que eles dão um prêmio. Eles dão um prêmio. Ah, vamos falar com a Tetra, galera. E aí, Tetra? Venom, esses ratos lisos amantes do que é nosso já devem ter visto antes. Sim, já vi. São um verdadeiro incômodo, mas no fim não passam de ratos. Se encontrar seu buraco e atirar um pouco de isca, certamente irá encontrar algo que foi roubado. Ah, ai! Maldito! Me roubaram minhas... Roubaram minhas coisas? Maldito! Peraí, galera. Tem que matar esses ratos. Tem que matar esses ratos que não vão me deixar em paz. Ah, vou ganhar. Vou puxar isso aqui logo. Ratos chatos. Pula, velho. Pula, velho. Vambora, vambora. Vamos ignorar esses ratos pra já. Ai, caraca. Eles roubam mesmo, mano. Eles roubam mesmo. O que tem aqui? Eles roubam mesmo. Que rato traiçoeiro, mano. Bússola. Beleza. Agora a gente tem o mapa e a bússola que vai revelar a localização de diversos objetos. Incluindo, galera, os baús mágicos. Deixa eles virem aqui. Deixa eles virem. Deixa eles virem que eu vou cuidar da saúde deles. Morre! Beleza. Rato chato. Cadê o outro? Cadê o outro? Beleza. Precisamos queimar aquilo ali, galera. Precisamos queimar aquilo ali. Vamos ficar aqui em cima e tacar pra ver, galera. Isso daqui vai. Aí, moleque! Era só subir em cima da caixinha e tacar que a gente ia conseguir. Moleque bom. Beleza. Conseguimos a chave pequena. Dá pra gente abrir essa porta que tá aqui nos ocultando, galera. Que a gente vai abrir agora. A gente não precisava ter subido aqui, mano. Ai! Vai vendo. Vai vendo que eu quero ser de ser mais boa. Quero encontrar a medre o mais rápido possível, mano. Uh! É tão bom quando eu chego aqui fora e respiro esse ar puro. Eita. Tem bichos aí, galera. Tem bichos aí. Tem bichos aí. Ah! Tu tá chocando um ovo, né? Tu tá chocando um ovo. Ai, caraca. Ai! Meu Deus! Me jogou lá embaixo, no desfiladeiro, no penhasco. Não acredito, mano. Peraí. Eu voltei no mesmo lugar. Espero. Voltei. Voltei no mesmo lugar. Eu vou deixar aquele passarinho quieto. Não vou mexer com ele por agora. Porque eu tô bem adiantado. Só se tiver um... Um coração aqui. Rúpia. Ah! Mas, galera. A gente precisa mexer ali. Porque no ninho dele... No ninho dele tá uma chave. Sai daí. Olha lá a chave lá no ninho dele, galera. A chave tá no ninho dele. Matei. Cadê a pena dourada? Sempre cai. Nunca dou sorte com as penas douradas. Caraca. A gente tem que vir no ninho do passarinho pra pegar a chave. Uh! Ah! Beleza. Caraca, mano. Muito tenso. Muito tenso. Ih, já vi que vou ter que usar bastante a tocha, galera. Já vi que vou ter que usar bastante a tocha. Vamos correr. Vamos correr. Vamos tacar fogo aqui. Beleza. Eu mato tudo, mano. Aí. Matei ele, não? Matei. Ih, tô com pouco coração, galera. Preciso encontrar... Ah, beleza. Um coraçãozinho. Feliz, feliz. Feliz. Outro coraçãozinho. Recuperei tudo. Hahaha. Colado é felicidade. Beleza. Já é o nosso segundo colado é felicidade que a gente tem. Deixa eu ver onde a gente tá, galera. Estamos aqui no piso 1. O piso 2 é onde tá o mestrão. O piso 3 é lá de baixo. E aqui? Nós já fomos tudo. Ok, ok. Ok. Vamos de novo com a tochinha acesa, galera. Vai que a gente precisa. Precisamos mesmo, ó. Beleza. Ai, perdão. Ih, aqui tem... Tem morcego de fogo, galera. Vamos atravessar rápido. Ai, meu Deus. Ai, é na volta. É na volta que os morcegos de fogo vão estar aqui. Deixa eu só investigar. Só esse caminho aqui mesmo. Olha ali aquela jaula, galera. Olha aquela jaula. Vai vendo, vai vendo. Vai vendo a jaula. Vai vendo a jaula. Ih, já vi um monte de monstro agora. Rapaz, eu sou o Veno. E tá esquecendo quem que eu sou. Dentro de algum desses vasos, galera, vai ter mais monstros. Então não é muito interessante que a gente quebre os vasos. Porque dentro deles vai sair mais monstros. Bom, na real, a gente tem que quebrar e matar todos os monstros pra porta lá em cima abrir. Beleza. Aí, ó. O cocodilo aí, ó. Ó o cocodilo aí, ó. O que é que eu faço com o cocodilo? Ai. Até é doidão, né? Até é doidão igualzinho a coisa. Vem cá, rapaz. Beleza. Vamos ver se tem mais algum aqui. Aqui embaixo, acho que estão todos os vasos quebrados. Falta um. Ou eu só tenho que acender a tocha. Bom, mas eu não... Ah, tem um pedacinho de pau aqui, ó. Tem um pedacinho de pau aqui. Tá, só é pro baú. Beleza. Droga. Me dá algo bom, por favor. Bom, mas é um baú de madeira. Não vai ter nada de muito... Ó, como isso é raro. Ah, mais um mapa do tesouro. Quando a gente estiver... Ah, pra quando a gente estiver navegando, galera. A gente procura o tesouro com esses mapas. Isso é bom, isso é bom, isso é bom. Tem mais um vaso aqui que eu acho que o cara tá ali, galera. Eu acho que o cara tá ali. Só que a gente só consegue quebrar se a gente for lá em cima. Eu já quebro na brutalidade. Quebro se tiver alguém, já morre. Tão ligado, né? Ó. Beleza. Vamos quebrar ali, ali embaixo. Tá, eu tenho que pular mesmo. Ai. Volta, Venom. Volta. Desce, desce, mano. Desce, maninho. Desce, maninho. Ó. A virada do Santana, rapaz. Como que sobreviveu isso? Como que sobreviveu isso, mano? Beleza. Aí sim. Aí sim. Beleza. Conseguimos abrir lá em cima. Eu falei, tinha que matar todos os bichinhos que estavam aqui pra gente conseguir terminar, mano. Abrir as grades que estavam fechando a porta. Vamos aqui, então. Ih. Mais baú, baú, balde d'água. Ok. Ih, cara. Galera. Galera. Aquele bicho ali é chato. Aquele bicho ali é chato, mano. É muito chato, galera. Muito chato. Caraca, mano. Beleza. Entenderam o que a gente tem que fazer? Temos que jogar uma água ali naquela... Ó lá. Vai virar uma plataforma pra gente subir. Espero que dê tempo. Espero que dê tempo. Que não derreta. Vai, vai. Não evapore, por favor. Ah, não evaporou. Beleza, beleza. Aquele bicho é suscetível à água. Quando ele bate na água, ele fica todo enroladinho, igual um cangarejo. Estamos chegando, galera. Essa aqui é a sala principal. Porém, nós não temos a chave pra abri-la. Ok? Então, vamos ter que passar pelas... Tirei que tirar essas cabeiras daqui. Porque elas vão me atrapalhar. Quando for andar. Pronto. Mais perto. Mais perto. Mais perto. Mais perto. Ok. Desbloqueamos uma passagem secreta, galera. Desbloqueamos uma passagem secreta. Lembra que eu falei do caldeirão? A gente tinha ativado aquele outro lá embaixo. Agora vamos ativar esse. E aqui é uma porta. Se liguem, se liguem. Eu vou entrar nele. Só pra vocês entenderem o que eu falei. Ó. Vamos voltar naquela sala anterior. Ó. E agora a gente entra nele e volta pra aquela mesma sala onde a gente tava. Vai. Beleza. Ativado, galera. Ativado com sucesso. Hahaha. Eu sou o cara, mano. Eu sou o cara. Medli? Medli vai estar aqui agora. Não é possível. Estamos chegando no venerável Valu, galera. Falta pouco. Falta pouco pra gente chegar no venerável Valu. Eu acho que falta pouco. Deixa eu ver aqui. Vambora. Vambora que a gente é maluco. Será que já vamos chegar nele? Chegamos. Ih, a Medli tá presa, galera. A Medli tá presa. Ah, mas vocês acham que são bons, né? Ah. O couro comendo aqui. O venerável Valu lá. Bom cocodilo. Ei, rapaz. Quer ver naquilo? Morre, mané. Morre, morre. Morre, mané. Vai prender a... A menininha nada? Eu vim... Eu sou o salvador da pátria. Ih, agora ferrou, galera. Agora ferrou. Esse cara aqui é do mal. Peraí. Peraí. Vamos atracar no horário oportuno. Ai, me afastei muito. Vocês viram que a minha espada brilhou? Vocês viram que a minha espada brilhou, né? Agora que ele perdeu a lança dele, ele fica vulnerável. Com a lança, ele fica se defendendo, galera. Então ele perdeu a lança. Ficou vulnerável igual um crocodilo. Ele nos acertou uma mudada ainda. Não vai pegar a lança. Não vai pegar a lança, mano. Beleza. Oh, morre. Vamos quebrar ele. Tipo... A gente quebra ele. Dependendo da cor que tiver, a gente quebra ele. Vamos quebrar ele amarelo. Caraca, quebrei verde. E conseguimos um colar macabro, galera. Isso é bom. Isso é bom demais. Um acessório de mau gosto. Beleza. Mas não deixa de ser um acessório. E aí? Venom, vem me resgatar. Obrigado. Agora estou entendendo. Alguém está maltratando a cauda do venerável Valu. Por isso ele está tão zangado. Ah, ele tem uma cauda. Ele tem negro pulando lá dentro. A cauda do venerável Valu chega até a caverna que há aqui embaixo. Certamente o culpado está aí. Certamente os monstros que atacaram estão envolvidos. Terá que fazer algo logo. Avisarei a todos o que está acontecendo. Te darei algo que poderá sair daqui. Eu mesmo utilizei para chegar até aqui. É um instrumento que os Ornus utilizavam na época que ainda não tinham asas, galera. Vai ser um arpão que a gente vai conseguir se pendurar agora. Uma garra. Aí, ó. Você obteve uma garra, um instrumento utilizado antigamente pelos Ornus, quando ainda não tinham asas. Abra a tela do inventário e utilize. Beleza. Meu navio serve para extrair objetos na sombra do marco, mas se ele tiver uma âmcora, a gente vai puxar lá de baixo. Nos pontos onde pode se pendurar vai aparecer aquele negocinho amarelo. Venom, por aqui. Ha, ha, ha. Beleza, galera. Seguinte. Mas o rabo do venerável Valu, ele está para baixo dentro da caverna. E tem alguém lá muito mal intencionado. Crave a garra nessa estaca e pula para o outro lado para sair. Beleza. Beleza. E tem alguém muito mal intencionado puxando o rabo do venerável Valu, galera. Isso não é bom. Isso não é bom. Está deixando ele triste. Então, no próximo episódio, nós vamos salvar o venerável Valu, que está passando por tanto sofrimento e dor. No entanto, galera, o nosso vídeo vai ficar por aqui. Obrigado mesmo a todos vocês que assistiram. Se puderem, deixem aquele like, galera, importantíssimo. Foi um vídeo gigante. Um grande abraço. Fiquem bem. Fiquem bem.